Eu acho que não tem nada demais, demorou? Então tá tudo tranquilo O que que, o que que, mano, eu não acredito que eu tô vendo, galera, vocês tão vendo que eu tô vendo também, mano Pessoal, hoje nós estamos aqui no jogo da Blueway porque nós temos que descobrir uma coisa Basicamente, me falaram que o jogo da Blueway pode estar assombrado, galera Exatamente, mano, e hoje nós temos que descobrir se isso é verdade ou não, beleza? Então eu deixo seu like e vamos descobrir juntos Olha só, por enquanto tá tudo normal, a Blueway tá aqui e a gente vai cuidar dela normalmente, demorou? E aí a gente vai ver se alguma coisa vai acontecer ou não Então, primeiro de tudo, nós vamos colocar aqui ele também, o amiguinho da Blueway, prontinho E agora nós vamos alimentar os dois, olha só Uh, beleza, boa, agora eu vou colocar um brócolis na mão deles Isso aqui é um brócolis, né, galera? E um copo de água Mano, ai, entornou tudo Não, eu não acredito nisso Meu Deus, deixa eu guardar Ai, nossa, quase que quebra Meu Deus do céu, mano, eu tô exagerado, hein, galera? Que que é isso, mano? Ai, eu deixei suco cair no chão E agora, como é que eu vou limpar? Meu Deus, galera, meu Deus do céu, mano Como que eu vou limpar o suco? Pera aí, deixa eu colocar na mão Ué, não tem como colocar na mão, não? Ai, não tem como Meu Deus, tá caindo suco pra tudo que é lado Deixa eu deixar aqui, prontinho Eu vou fechar aqui Porque eu já tô ficando, mano, já tô ficando desastrado já com essas coisas na minha mão Mas beleza, galera, olha só Vamos analisar aqui se tem alguma coisa estranha por aqui, olha só Ai, tem uma formiga Uma aranha Uma aranha Pega, pega Peguei Beleza E agora, deixa eu trazer eles pra cá Deixa eu ver aqui Por causa que aqui tem um jogo de Daman, eu acho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Olha aí Beleza Meu Deus do céu Aqui tem comida Eu tô comendo tudo que aparece Meu Deus, mano Olha a abóbora, pessoal A abóbora, ela acende, mano Que doideira Olha isso Ela tava dormindo Agora ela acordou Vamos ver Meu Deus Não dá pra gente jogar direito Mas agora nós vamos para o outro lugar aqui da Blue Way, mano Que no caso é o quintal, galera Exatamente, mano Vamos dar uma olhada Agora nós estamos no quintal, galera Vamos dar uma olhada aqui Olha, mano Tem muita coisa Meu Deus Tem realmente muita coisa aqui, galera Vamos ver Mano, isso daqui não pode ficar perto Isso daqui, de jeito nenhum, pode ficar perto da gente Como que eu vou tirar isso daqui, hein? Olha só Eu tenho... Deixa eu ver Mano Ah, a Blue Way não pode ficar com isso, não Porque me falaram que o jogo tá assombrado Então não pode, de jeito nenhum, acontecer De ficar com ela, isso Então vamos ver Olha Ele entrou dentro da sacola Beleza Deixa eu ver aqui Olha só A gente pode brincar de pula-pula, mano Deixa eu pegar a Blue Way aqui Olha só Ih, os dois estão pulando O quê? Aí Agora sim Os dois estão... O quê que é isso aqui? Mano Pessoal, o quê que é isso aqui, mano? Que esqueleto é esse? Meu Deus Meu Deus do céu Só pode ser brincadeira, mano Não é possível Caraca, mano Que esqueleto que é esse? Olha só Os dois se divertindo E tem um esqueleto aqui De alguma coisa Ai, mano Que assustador, velho Que doideira O quê que é isso, mano? Nós temos que descobrir mais Sobre o que está acontecendo Meu Deus Nossa Esse lugar aqui, mano Caraca Tem cada coisa estranha Que eu nem sei o que pode ser Olha só Deixa eu ver se a Blue Way Vai querer nadar com esse esqueleto Ai Sai daí, Blue Way Nossa, mano Meu Deus Ela ficou molhada Agora tem que se secar Olha só Vamos ver se ela vai se secar No pula-pula, mano Olha assim Beleza Vamos lá Deixa eu tirar ela daqui Mano Ela está molhada E agora Como que eu vou secar ela, hein, mano? Meu Deus Está tudo bem Vamos lá Olha só Aqui a gente pode tocar a música Deixa eu colocar a música aqui E olha só Ela está com a música Está tocando a música E a outra está dando risada, mano Beleza Olha só Mano A gente tem que descobrir De quem que é esse esqueleto aqui Porque isso é muito estranho Tudo bem Deixa eu vir mais para cá Deixa eu ver mais o que que tem Ai Tem um morcego ali, mano Tem um meio de morcego Espera aí Pega aqui Pega o morcego Boa Ai Ai, o morcego não sai daqui Meu Deus, mano Eu tenho que tirar o pá da mão dela, mano Ela não pode ficar com essa pá na mão Espera aí Deixa eu ver Olha só Olha aí, mano Ela estava até fazendo uma escavação aqui, galera Meu Deus Ok Deixa eu entrar aqui Olha só Ai Bloei Não Nossa Meu Deus Tirei ela dali, mano Tirei ela dali Porque aquilo ali estava meio assustador, galera Uh O que que é isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Olha Eu estou fazendo uma coisa de pizza Que legal Caraca Agora sim Eu posso comer pizza a hora que eu quiser, mano Acabei de descobrir isso Que legal, mano Ok Agora deixa eu vir aqui E eu vou ligar todas as luzes O que que é isso aqui? Esse negocinho de jardim aqui Deixa eu pegar Nossa Que bonita essa borboleta Caraca Caraca Mano Deixa eu dar uma olhada no que que tem aqui Olha só Tá Ué Como assim? Pra colocar esse anão aqui? Pera aí Deixa eu ver É Ou pra escavar Não Caraca Não entendi Meu Deus Tá falando pra gente fazer alguma coisa, galera Será que é o plano da Blueway, mano? Meu Deus Eu não tô acreditando nisso, mano O que será que é isso daí, galera? Pessoal, o que é isso? O jogo acabou fechando sozinho, mano Como eu vou fazer pra abrir ele de novo? Olha só Eu tô clicando e não abre Ai Pera aí, mano Deixa eu tentar abrir de novo aqui Caraca Eu não acredito Fechou literalmente do nada, pessoal O que pode estar acontecendo, mano? Vamos tentar abrir de novo E vamos ver Se alguma coisa aconteceu Mas eu acho que não aconteceu nada, mano Só deve ter, sei lá Dado algum erro Vamos ver Vamos ver Eu vou ir pro quintal de novo Vamos dar uma olhada Se acontecer alguma coisa ou não Ah, beleza Até agora tá tudo normal Vamos continuar vendo aqui Beleza Olha só Ai Pelo menos isso Tá tudo normal, galera Não aconteceu nada ainda Deixa eu colocar a Blueway aqui de novo Acho que tá tudo normal Mas ok Olha aqui O que é isso? Dá pra gente colocar laranja aqui Meu Deus Não Eu tô derramando suco Ah, eu não acredito nisso Peraí, deixa eu colocar suco aqui Beleza E toma Pronto Suco Quem aí gosta de suco de laranja, pessoal? Eu gosto muito Beleza Já dei o suco aqui pra eles E agora sim Mano Ok Eu acho que até agora tá tudo normal Tá tudo em ordem Meu Deus Só tem várias escavações aqui Que a gente tem que tirar Mas tá tudo em ordem Aparentemente, galera Não tem nada do que a gente se preocupar Eu acho que, mano A gente só tava tendo conclusões Precipitadas Da Blueway Galera Eu acho que não tem nada de mais Demorou? Então tá tudo tranquilo Ai, que bom que Ai, o que que é isso, mano? O que que O que que Mano, eu não acredito que eu tô vendo Galera Vocês tão vendo que eu tô vendo também, mano Caraca A Blueway atacou A amiga dela, mano Eu não acredito nisso, velho De verdade mesmo Eu não esperava por isso Meu Deus, galera E agora O que é que a gente vai fazer, mano? Será que o jogo Ele fechou e abriu Por causa disso? Nossa, mano Eu não acredito mesmo nisso O que que a gente vai fazer agora, galera? O que que a gente vai fazer agora, mano? Meu Deus Eu não sei, galera Eu não sei mesmo o que a gente vai fazer Só que Eu achei Que tava tudo ok Mas na verdade Não tá não, galera A Blueway é do mal E a gente precisa desvendar esse mistério Do que está acontecendo, mano Então, olha só Pra gente continuar desvendando esse mistério Deixa muito like aí embaixo Por causa que se não a Blueway Vai atacar todos os outros amigos Então é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau Fui! Tchau! Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti